Olá pessoal, sou o Thiago Pettini, DrApple.com.br e esse vídeo vai pra você que usa bastante o YouTube no seu iPhone, no seu iPad e não gosta que quando você sai do YouTube ele para de reproduzir o vídeo, né? Às vezes você quer continuar escutando uma notícia, uma música e tal e você é obrigado a ficar preso no aplicativo do YouTube, isso não é legal. E aí o que ele faz? Ele tenta te empurrar o YouTube Premium pra você pagar e ter essa funcionalidade de poder sair do aplicativo e continuar consumindo o conteúdo deles. Mas tem um segredinho que você pode passar por fora disso e consumir o vídeo do YouTube sem precisar pagar o YouTube Premium. Como é que você vai fazer? Você vai deixar de utilizar o aplicativo do YouTube, você vai fazer isso através de um navegador. Porém, infelizmente, o Safari não tem esse recurso, o Safari não permite isso. Então você vai ter que utilizar um navegador extra aí no seu iPhone. Então você pode entrar no App Store e pode baixar um navegador, por exemplo, o Opera. O Opera é um navegador bem legal também, é Opera Mini. Pode buscar o Opera Mini. Eu já tenho ele baixado aqui, então no meu já está o Abrief. Mas se você não quiser o Opera, tem um outro navegador bacana que eu descobri chamado Dolphin. O Dolphin também, Dolphin Web Browser. O Dolphin também é um navegador bem legal e eu achei ele bem rapidinho, ele é bem leve, bem bacana. Não usei muito ainda, não conheço profundamente esse navegador, o Opera é mais conhecido do que ele, mas eu baixei também para poder testar, achei bem interessante. Bom, então com um ou outro navegador, você não precisa ter os dois, vamos puxar para cima aqui para fechar. Eu vou entrar aqui então no meu Opera Mini e eu vou consumir o YouTube através do navegador. Então eu entro no Opera e dentro do Opera eu acesso aqui o YouTube. Aí dentro do YouTube você vai assistir o vídeo que você quiser. Eu vou colocar, obviamente aqui, vou colocar no Dr. Apple, né? Vamos colocar no Dr. Apple aqui. Esse último que eu coloquei, esse vídeo está muito legal de tempo de uso, você pode assistir na sequência se você quiser. Vamos tocar aqui para poder ver esse vídeo. Pronto. Olha lá, começou a tocar. Vamos supor que você quer continuar ouvindo, mas precisa sair para fazer alguma outra coisa. Então eu vou sair do aplicativo, vou empurrar de baixo para cima ou apertar o botão Home para poder sair do aplicativo se você tem o iPhone 8 para trás ou anterior. Só que, poxa Tiago, ele parou, né? Não estou mais ouvindo nada. Como é que eu faço para continuar ouvindo? Ah, aqui que está o segredo. Você vai chamar agora a central de controle. Central de controle você puxa no cantinho direito superior para o centro da tela ou se você está com o iPhone 8 anterior, de baixo para cima, de fora para dentro da tela. Você empurra para cima e aparece, tá? E aí no controle da mídia, das músicas aqui na sua central de controle, você dá o play e vai estar aqui o vídeo que está em pause lá naquele navegador. A hora que eu dou o play aqui, ele continua tocando e aí eu posso dispensar a minha central de controle e continuar fazendo o que eu estava fazendo. Lá no e-mail, no Instagram, no WhatsApp e tudo mais. Eu consigo fazer as outras coisas no meu iPhone sem precisar ficar preso naquele aplicativo. Se eu quiser parar, puxo a central de controle de novo ou então volto no navegador e dou pause no vídeo e pronto. Aí já resolvi o meu problema. Legal? Muito bacana, né? Você não perde o seu aparelho apenas por estar consumindo a mídia de um aplicativo específico. Tá bom? Se você gostou do vídeo daqui, tenho certeza que você vai gostar dos cursos completos que eu tenho lá no meu site, doctoreapple.com.br. Tem um montão de cursos para vocês, tanto para Mac, para iPhone, para iPad, vários aplicativos. Cursos completos com essa mesma didática rápida, fácil, prática, sem lenga-lenga, sem vinhetinha, sem essas coisas todas para você não perder tempo, né? Tempo é dinheiro. Então, acesse doctoreapple.com.br para conhecer os cursos lá e lá também tem os meus contatos caso você necessite de alguma consultoria, uma consulta online, um suporte técnico remoto que a gente consegue fazer tudo isso para resolver algum problema ou alguma dúvida sua. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau.